Nesse vídeo você vai aprender a tocar aqui no violão três sucessos que marcaram época aí no início dos anos 2000. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí três músicas que fizeram muito sucesso lá no início dos anos 2000. Se você tem uma idade parecida com a minha aí, você vai se lembrar dessas músicas. Então já vai deixando o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando no canal pela primeira vez, se inscreve porque esse canal aqui é especializado em ajudar você que está aprendendo a tocar violão, tá bom? Então se inscreve que você não vai se arrepender disso. Vamos para o vídeo! Bom, a primeira música que a gente vai ver aqui é a música Tô Nem Aí, da cantora Luca. Essa música fez muito sucesso, foi lançada lá no ano de 2003. A gente vai utilizar três acordes, tá? Fiz uma versão simplificada aqui para te mostrar. Vão ser o seguinte, acordes de Ré maior. O acorde de Lá maior com nona. E o acorde de Sol maior. A gente vai utilizar aqui para tocar todas as três músicas uma única batida, tá? Que vai ser essa batida aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tocar duas vezes para baixo, duas para cima, uma para baixo e uma para cima, tá bom? Ó. Então a gente vai estar utilizando essa batida aqui para tocar todas as três músicas, tá bom? Vou tocar aqui um pedaço da música. Você acompanha aí para a gente ver como vai ficar. Vamos lá. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas no ar, sempre armada. Segui seus passos, até em seus braços para você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei, me rei a página. Agora eu tô em outra ar. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Nem vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Bem bacana, né? Muita nostalgia com essas músicas aqui. A segunda música que a gente vai ver é uma música também que fez muito sucesso. Foi lançada no ano de 2003 também. É a música Musa do Verão, do Felipe de Ló. Essa música tocou demais. Lembro muito dessa música. A gente vai utilizar os seguintes acordes. O Dó maior. O acorde de Ré menor. O acorde de Mi menor. O acorde de Sol maior. E um acordezinho com pestana vai ser o acorde de Fá menor, tá bom? Se você ainda tá com dificuldade aí pra fazer os acordes com pestana, vou deixar aqui no card um vídeo onde eu mostro aí alguns exercícios pra você treinar a pestana. A batida que a gente vai utilizar pra tocar, ela vai ser o mesmo ritmo, a mesma batida que a gente utilizou pra tocar a primeira música, tá? Vou tocar um pedacinho aqui dela e você acompanha aí. Vamos lá. Você, sereia tropical, vestida de areia e sal. Faz brilhar, reflete o mar azul, no teu corpo quase novo. O swing da cor, dançando nas ondas, o teu mel, teu sabor, dá água na boca. É a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação. Musa do verão, ardente tentação, 40 graus de sonhos, de desejo e paixão. Musa do verão, musa do verão. É muita nostalgia com essas músicas, né? Olha, e se você tá começando a tocar violão agora, ou até mesmo se você ainda não toca, quer começar a aprender a tocar, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o Tocando Fácil Online, que é o meu curso completo de violão e pré-iniciantes. Se você tá começando, tá perdido, não sabe por onde seguir, quer uma ajuda, quer aprender direto comigo, o Tocando Fácil Online vai te ajudar bastante, tá? Depois que terminar o vídeo aqui, você vai lá no primeiro link da descrição pra você conferir, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, a terceira música aqui pra fechar as nossas três músicas aí, sucessos dos anos 2000, é a música Já Sei Namorar, da banda Tribalistas. Uma música lá do ano de 2002, também uma música bem bacana. A gente vai utilizar a mesma batida que a gente já vem utilizando aqui nas outras músicas. E os acordes vão ser o seguinte, o acorde de Dó Maior, o acorde de Lá Menor, o acorde de Sol Maior, e um acordezinho com pestana e o acorde de Fá Maior, tá? Então vão ser esses quatro acordes. Vou tocar aqui também um pedaço dela. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição também a cifra das músicas completas aí pra você tocar depois aí no seu churrascão com a galera, beleza? Vamos lá! Já sei namorar, já sei beijar de língua agora, só me resta sonhar, já sei onde ir, já sei onde ficar agora, só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Olha, se você gostou aqui dessa lista de músicas, se você gostou aqui do vídeo, deixa um like aqui, comenta aqui também no vídeo se você gostou, o que você achou, deixa sugestões aqui pro canal também, e me segue lá no Instagram, arroba Vini Carneiro, tô sempre me postando coisas legais por lá também. Eu te vejo aqui em um próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho